Olá a todos, me chamo Ricardo Lomes e irei apresentar o trabalho sobre estudo das propriedades eletrônicas e nanofita de carbono. Esse trabalho foi realizado sobre a orientação do professor Edmar Costa Serra. Então, em 1959, Faima realizou uma palestra onde ele abriu os olhos da comunidade científica para um novo mundo, onde nessa palestra ele fez o seguinte questionamento, quais seriam as propriedades dos materiais se pudéssemos realmente arranjar os átomos como bem entendêssemos? O que Faima queria falar era o que aconteceria se pudéssemos trabalhar com a matéria, não no limite do visível, mas lá num mundo onde a gente não conseguia na época enxergar o que aconteceria se a gente conseguisse moldar a matéria como bem entendêssemos. A gente sabe que hoje, se a gente conseguir moldar a matéria, como a gente bem entende, é possível construir, por exemplo, um supercomputador que caiba na palma da mão de uma pessoa. Ainda nessa palestra, Faima ainda falou, o que eu quero falar é sobre o problema de manipular e controlar coisas em escala atômica, ou seja, moldar a matéria lá no limite do visível, como eu havia falado. O que Faima queria falar na época era só uma escala nanométrica, é uma escala muito pequena. Então, na época já se conhecia a escala micro, mas a escala nano ainda não se tinha ideia, ainda não se fazia presente naquela época. Então, para você ter uma ideia, essa figura 2 aqui, ela mostra a escala que Faima estava falando. Por exemplo, a célula vermelha do sangue, ela tem um comprimento de 5 micrômetros, ainda é uma escala muito maior do que Faima falava na época. O vírus, por exemplo, o coronavírus, ele tem um tamanho, por exemplo, de 1 micrômetro. Tem vírus que chegam na escala do nanômetro. Então, o que a gente tem na escala do nanômetro? Os nanoturnos de carbono, o benzeno, estão na escala do nanômetro, que é a escala que Faima queria falar na época, estava falando na época. Um tempo depois da palestra de Faima, começaram a se desenvolver algumas tecnologias, no caso, como é o caso dos microprocessadores e dos circuitos integrados. Um grande desenvolvimento, logo após isso, foi o transistores. O transistores é um material, um dispositivo semicondutor, que ele é utilizado para amplificar ou trocar sinais eletrônicos e também aumentar a potência elétrica. Então, o transistores foi tão importante que rendeu o prêmio Nobel para os desenvolvedores desse dispositivo. E o transistores teve grande importância para o desenvolvimento da segunda geração de computadores. Mas o material base do transistores é o silício. E passando um certo tempo, essa miniaturização do transistores, porque um computador funciona da seguinte forma, quanto mais transistores você tiver no computador, melhor é o seu desempenho. Então, para colocar muitos transistores no computador, você precisa ir diminuindo esses transistores. Então, o material base, que é o silício, ele está chegando na sua miniaturização máxima. Então, vai chegar uma época em que essa questão de diminuir o transistores não vai mais acontecer justamente por causa dessa limitação. Então, aqui está um dado de uma empresa digital anti-tecnologia, onde na década de 80, o tamanho do transistores era de 3 micrômetros. Mas, foi passando um tempo e ele chegou a uma época, chegou um tempo que essa empresa conseguiu diminuir o transistores em 5 nanômetros. Mas, pela lei de Mohr, o que a lei de Mohr diz é que se você tem um certo número de tecnologia, no caso, a lei de Mohr diz que uma tecnologia tem que ser mudada a cada 2 anos. Ou seja, os transistores de um computador, eles têm que ser aumentada a sua capacidade a cada 2 anos. E, pela lei de Mohr, em 2025, a questão da miniaturização transistores não vai ser mais possível. Então, vamos precisar de um novo elemento para substituir o silício. Aqui está um dado bastante interessante, que é um gráfico, onde ele demonstra como é a questão da evolução de uma tecnologia. Desde o momento que ela é criada, do momento que ela é inserida na sociedade e depois do momento que ela precisa ser trocada, porque ela já chegou na sua limitação. Então, por exemplo, a ferroviária foi inserida em 1825, chegou em 1853, ela precisou, foi o ápice dela, de 1853 até 1913, foi o ápice dela. Aqui, no caso, em amarelo, é a introdução da tecnologia, depois a ampla utilização, quando a sociedade se utiliza muito dela. E a linha vermelha é quando essa tecnologia, ela necessita ser trocada, porque ela já chegou na sua limitação. A indústria automotiva, por exemplo, foi inserida em 1886. Em 1913, começou a sua alta, a sua alta, ampla utilização. E em 1969, ela precisou ser remodulada. Ou seja, precisou de novos motores, precisou de novas ferramentas para utilizar nos automóveis. E a questão do computador, ele foi inserida em 1959. Em 1939, desculpa. Em 1969, ela foi a ampla utilização, ou seja, quando os computadores começaram a ser utilizados, basicamente, pela sociedade, logo após a sua construção. Então, vai chegar, aqui, como está mostrando o gráfico, em 2025, é quando vai acontecer, por exemplo, a questão da miniaturação do transistro, que não vai poder mais diminuir o transistro. Então, a gente vai precisar trocar, para utilizar os novos computadores, a gente vai precisar trocar o material do transistro, o material base. Então, em 2025, a gente já vai, já é, seguindo, por exemplo, a lei de Mó, a gente já vai ter que entrar na era da nanotecnologia. A gente já está entrando nessa era, tá? Nanoships, tá? A gente já está entrando nessa era, mas em 2025, a gente já vai ter que estar se utilizando ainda mais dessa nanotecnologia. Até chegar, por exemplo, em 2081, que é a previsão. Então, onde é que a gente vai encontrar um possível substituto do silício? A gente vai solucionar esse problema da maneira mais simples. A gente vai buscar um local onde a gente sabe que tem essa solução, que é o caso da tabela periódica. A tabela periódica é um monumento da humanidade. Ela tem lá os nossos elementos todos organizados. Então, a gente vai olhar para a tabela periódica e vai procurar esse novo elemento, que vai substituir o silício e vai ter uma capacidade maior do silício em produzir novas tecnologias. Então, essa questão de procura, ela é simplificada justamente porque a gente tem a tabela periódica. A tabela periódica é rodeada de física, ela é um monumento para a gente. Então, nós físicos temos que olhar para a tabela periódica com um olhar deslubrante, porque a tabela periódica é fantástica. Ela classifica todos os elementos químicos e a gente sabe que a tabela periódica é totalmente rodeada de física. Principalmente na questão da classificação desses elementos químicos, os físicos contribuíram bastante para isso, tendo em vista a mecânica quântica. Os objetivos desse trabalho são, o objetivo geral foi investigar as propriedades eletrônicas estruturais e a mobilidade eletrônica dessas nanostruturas 0D e 1D de carbono em forma de nanofitas. Usa específica é estudar as propriedades estruturais de novos sistemas montados de carbono em formato de nanofitas, obtidos a partir de blocos básicos contendo anéis de carbono hexagonais, utilizando, claro, o princípio abinítio. Calcular a mobilidade de portadores de cargas e nanofitas e fazer uma comparação com estruturas grafíticas. E como eu falei, nós precisamos de um novo elemento que possa fazer essa substituição do silício na questão da miniaturação do transistor. E o carbono surge como esse potencial substituto. O carbono é um elemento da família 14, do grupo 14 e da família 4A, da tabela periódica. Ele é um não metal e ele é tetravalente, ou seja, ele precisa de 4 ligações para completar sua valência, ou seja, para ficar estável, para criar sua estabilidade, para seguir lá a regra do arquiteto na química, que diz que um elemento precisa ter ou 2 ou 8 elétrons na sua camada de valência. E os átomos de carbono, o carbono ele possui 6 elétrons, e esses elétrons se ocupam nos orbitais atômicos 1s, 2s e 2p. E por que a gente escolhe o carbono? Porque os orbitais sp, em uma mesma camada, tem um desnível de energia por causa da interação eletrônica. Mas devido a essa diferença de energia, ela desempenha um papel central na química e na física do material. Além disso, o carbono, ao longo dos anos que foram estudados o carbono, ele possui 3 tipos de hibridização. Ele possui a hibridização sp, sp2 e sp3. Ou seja, 3 maneiras de se ligar com outro elemento. Então, ele pode se ligar de maneira, fazendo só ligações simples, ele pode fazer uma ligação dupla com outro elemento, ou ele pode fazer uma ligação tripla e uma simples. Ou seja, ele precisa de fazer 4 ligações. Ele pode fazer essas 4 ligações de 3 formas diferentes. E isso tornou o carbono um elemento formidável. Além de outras propriedades que o carbono, quando faz essas ligações, ele apresenta. Então, o que ocorre na hibridização do carbono? Acontece o seguinte, que se for seguir a TLV, que é a teoria de ligação de valência lá na química, o carbono, ele seria divalente. Se a gente for olhar aqui a figura à esquerda, eu tenho uma camada de valência aqui do carbono, que é a 2S e 2P. Então, seguindo a regra de HUD, que é a ordenação dos spins nos orbitais, o que aconteceria? O orbital 2S ficaria com spin para cima e spin para baixo. Então, aqui ele já teria certinho. E o 2P ficaria com spin para cima e spin para cima. Então, quando eu fosse fazer as ligações, eu teria que preencher justamente esses espaços vazios aqui, colocando um spin para baixo e outro spin para baixo. Só que, na natureza, o carbono não faz duas ligações, ele faz sempre quatro ligações. Então, o que ocorre? Na hibridização, esse spin que está aqui para baixo, ele pega e ele vai justamente para esse último quadradinho aqui que está faltando. Ou seja, ele sai de um estado fundamental e vai para um nível mais energético fazendo esse processo. Então, ele abre espaço para fazer quatro ligações. Então, é isso que ocorre para o carbono fazer as quatro ligações dele. Então, essas quatro ligações, elas podem ser feitas pela hibridização do SP, SP2 e SP3. Na hibridização SP, que é essa daqui de cima, o que ocorre? O carbono, ele faz ou duas ligações duplas ou ele faz uma tripla e uma simples. Na hibridização SP2, o carbono, ele faz uma ligação 3, uma ligação dupla. E duas, duas simples. E na ligação SP3, ele só faz ligações simples. Então, essa questão da hibridização é justamente a maneira do carbono se reorganizar, reorganizar para fazer essas quatro ligações que ele necessita. Lá na química, a gente aprende a fazer a distribuição eletrônica dos elementos químicos. Então, aqui está a distribuição eletrônica do carbono, que é um S2, dois S2 e dois P2. Os orbitais S, eles são esféricos. Já os orbitais P, ele tem uma forma de halteres. Eles são distribuídos em três eixos. No caso, os três eixos cartesianos. X, Y e Z. Então, eu tenho PX, PY e PZ. Lá na química também, a gente aprende a questão dos números quânticos. São, por exemplo, o número N, que é o número principal, que tem a ver com as camadas eletrônicas. Já o secundário, que é o L, ele tem a ver com o subnível. O subnível SPDF, que a gente aprende a fazer a distribuição eletrônica. Eu tenho o número M, que é o magnético, e o S, que é o de spin. Esses números, se a gente for olhar, quando a gente resolve o átomo de hidrogênio, a gente percebe que esses números quânticos nada mais são do que as soluções de um problema quântico. Então, desde a química do ensino médico, a gente está lidando com uma solução de um problema quântico. E a gente aprende a fazer isso de maneira meio implícita. A gente não percebe isso até a gente começar a estudar o mundo quântico. A gente resolve o átomo de hidrogênio, encontra as soluções, e a gente percebe que ali é uma solução de um problema quântico. O orbital P, ele é degenerado. O que é a degenerescência na mecânica quântica? É quando se tem uma série de altos valores com a mesma energia. Então, nós temos a mesma energia, por exemplo, o P, o Px, o Py1 e o Pz, eles têm a mesma energia. Então, eles são degenerados. E o que vai importar aqui para a gente é justamente a hibridização SP2. Justamente porque o grafeno, quando ele faz as suas ligações, ele faz a sua ligação a partir da hibridização SP2. Aqui está justamente a imagem da hibridização SP2. A SP2, a gente tem uma ligação dupla e duas ligações simples. Então, o que ocorre? Nós temos essas ligações simples, elas são chamadas de sigma. Então, nós temos, quando é uma ligação simples, a gente tem aqui a ligação sigma. E quando a gente tem uma ligação dupla, a gente tem uma sigma e uma pi. As ligações sigmas, elas são curtas. Eu vou dar para perceber aqui pela imagem, elas são curtas e elas são fortes. Já a ligação sigma, por outro lado, elas são relativamente longas e elas são difusas. Então, elas são mais facilmente quebráveis. Então, no caso, a ligação pi, ela é uma sobreposição, no caso aqui, como vocês estão vendo, nessa parte aqui de cima, tá? E ela está relacionada aqui, fazendo uma ligação cabeça com cabeça, fazendo um ângulo de 90 graus aqui com o carbono central. E isso, tá? Essa ligação, essas ligações sigma e pi, elas têm uma implicação nas propriedades da reatividade química das ligações, tá? Tanto a sigma quanto a pi. Então, por exemplo, a ligação pi, elas são responsáveis pelas propriedades óticas e propriedades termodinâmicas do material. Já a ligação sigma, ela é responsável pela ligação eletrônica e pelas propriedades eletrônicas do material. Então, a ligação sigma, justamente por ser uma ligação mais forte, ela está relacionada justamente com a propriedade mecânica do material, tá? Então, o que a gente fala sobre isso? Que a ligação sigma, ela é localizada, justamente por causa dela ser frente a frente. Já a ligação pi, elas são delocalizadas. Ou seja, elas são relativamente móveis. Na química, a gente tem um fenômeno chamado halotropia, que é quando o material, ele é formado apenas por um único elemento. O carbono, ele tem vários halóticos. Alguns deles é o diamante, o carbonamorfo, o grafite, o flulereno, o grafeno, que é a única camada do grafite, que a gente vai ver mais na frente, e o nanotubo de carbono. Esse, o flulereno e o nanotubo de carbono, quando foram descobertos, e até hoje há estudos sobre eles, é algo fantástico. O nanotubo de carbono, por exemplo, ele pode, como ele tem dimensões nanométricas, a gente pode fazer um fio condutor na escala nano, tá? O grafeno também, a gente vai ver mais na frente, que ele tem uma implicação, ele tem as propriedades deles bastante interessantes. O grafeno, até 2004, ainda não se tinha, ainda, feito uma separação de uma única camada do grafeno. Mas, em 2004, os físicos André Gueni e Constantino Roselov, eles conseguiram, por meio de sua aliação mecânica, fazer a separação do grafeno do grafite. Mas, não foi devido a isso que eles ganharam o ano nova, que eles conseguiram criar um dispositivo, aí, a partir de um substrato, eles colocaram o grafeno, e conseguiram testar algumas propriedades de transporte eletrônico e de efeito rol. Então, devido a isso, eles ganharam o prêmio Nobel por causa desse efeito. Aqui está a rede direta do grafeno e a célula, e a rede recíproca. Então, nós temos o espaço real, mas, os cálculos que nós realizamos de propriedade, a gente utiliza um outro tipo de espaço, o que a gente chama de espaço recíproca. A gente utiliza aqui, no caso desse azulzinho aqui, representa a primeira zona de híbrido do ano, onde esses pontos K aqui são os vetores de onda. Então, os cálculos de propriedades eletrônicas e outras propriedades a gente calcula na primeira zona de híbrido do ano. Então, o que é que o grafeno tem de tão especial? O grafeno, ele, quando fez o cálculo experimental, percebeu que esses pontos K, eles se tocam justamente aqui nessa segunda estrutura aqui, que é uma representação 3D da banda de valência. Então, nós temos aqui a banda de condução e a banda de valência do grafeno. E justamente nesse ponto aqui, nesses pontos K, nesses vetores de onda, a gente tem o gap zero. Ou seja, o grafeno, ele é conhecido como um semicondutor de gap zero. Justamente porque nesses pontos aqui, eles chegam a se tocar, mas eles não se tocam. Se você for perceber aqui pelo gráfico A, essa apneação aqui à direita e acima, eles não se tocam. Eles chegam próximos, mas eles não se tocam. Por isso que ele é um semicondutor de gap zero. Nós vamos utilizar aqui a teoria do funcional da densidade para fazer, realizar os cálculos. Então, uma pequena linha do tempo aqui é que o cálculo do EFT, a teoria do funcional da densidade, ela foi implementada em 1964 com o Compe e o Rheinberg, onde eles publicaram um artigo que é o gás de elétronom homogêneo. E, mas, no ano seguinte, retornou à sua cidade natal e ele se juntou com o Chan e publicou um outro artigo, onde é que ele, nesse artigo, ele falou sobre o termo de troca e correlação. Então, esses dois artigos, eles são a base teórica do EFT. Então, esses dois artigos aqui, eles são o que dão a base, a base do EFT a partir desses dois, esses dois artigos. Então, por que o EFT, ele é tão popular? Porque ele é bastante utilizado para cálculos de estruturas. Aqui eu listei alguns, alguns motivos. A primeira dele, a transferibilidade. O que é isso? É porque o EFT, ele é um método universal. Na física, a gente vê muitas teorias que faz cálculos de materiais em um senso específico. Teorias que funcionam bem com algumas coisas e com outras não. Mas o EFT, se você quiser calcular a propriedade de um material condutor, seja um condutor isolante, material magnético. Então, todos esses materiais, o EFT, ele calcular bem essas propriedades. Outra coisa é a simplicidade do EFT. O EFT, você pega um problema que é de muitos corpos e você simplifica esse problema e ele fica parecido com o de um elétron. No caso, por exemplo, o átomo de hidrogênio, que a gente consegue resolver analiticamente. Não é fácil, mas a gente consegue resolver analiticamente. Outra coisa, a confiabilidade nos resultados do EFT. O EFT, ele tem uma mais de erro bastante viável, tolerável. Então, o EFT, os casos do EFT são bastante confiáveis. Outra coisa é que ele é um programa colaborativo. Vários cientistas realizam cálculos utilizando o EFT e esses resultados eles ficam disponíveis para caso você queira se utilizar esses resultados e implementar no seu trabalho. Outra coisa é que o EFT é um ponto de partida razoável para cálculos mais certificados. Mesmo que o EFT não consiga te dar um resultado digamos assim confiável ele é um ponto bastante ele é um ponto de partida para você encontrar o resultado que você espera. E a pergunta é o que é o EFT? O EFT ele é um método alternativo e ele é utilizado para cálculo de estruturas eletônicas e tanto computacional também que a reprodução dos resultados experimentais. então não só das estruturas eletônicas a gente pode fazer cálculo de várias outras propriedades seja ótica térmica termodinâmica então são várias propriedades que a gente consegue calcular a partir do método do EFT E o que a gente quer resolver com o EFT é justamente esse rametoniano de muitos corpos que em si ele é bastante digamos assim interação simples que são a interação eletroelétro a interação núcleoelétro a interação núcleoelétro o que torna esse rametoniano difícil de se resolver é que ele vai lidar com muitos corpos ou seja com muitos átomos então o que a gente tem aqui esse rametoniano as partes do rametoniano a energia cinética nuclear a energia eletrônica cinética eletrônica a interação entre os elétrons e os núcleos a interação entre os núcleos e a interação entre os elétrons então como vocês percebem aqui a gente tem um somatório ou seja a gente vai ter vários elétrons e vários núcleos então o que vai é o que torna esse problema é inviável para a gente resolver analiticamente se resolver na mão daria uma conta impossível de um ser humano resolver e por isso que a gente vai utilizar o método da teoria do sol da densidade que é um método computacional que vai nos fornecer resultados como já falei antes confiáveis e para resolver esse Hamiltoniano de muitos corpos a gente faz algumas aproximações a primeira aproximação que a gente vai falar aqui é a aproximação de Bohr-Operrai o que é essa aproximação? essa aproximação ela faz um desacopamento dos movimentos eletrônicos e os movimentos do núcleo ou seja ela ela supõe que o núcleo é muito mais pesado do que os elétrons e por isso eles estão como se estivessem imóveis então fisicamente esses 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 núcleos estão como se estivessem digamos assim parados não parados porque aí iria feriar o princípio da incerteza é o princípio da incerteza então fisicamente o que vai acontecer como a gente vai dizer que os núcleos são tem uma velocidade muito menor do que os elétrons então a gente desconsidera as interações com o núcleo restando apenas a energia cinética dos elétrons a energia potencial que é a relação núcleo elétron e a interação elétrico elétrica a interação núcleo núcleo a gente a gente descarta justamente por causa desse desacoplamento e fazendo com que os núcleos sejam muito mais pesados do que os elétrons então eles se movem mais lentamente e como eu falei lá mostrando os dois artigos que são a base do DFT eu tenho lá os teoremas que o Hohenberg conta dois teoremas que é o primeiro teorema que fala que o potencial externo sentido pelos elétrons é um sinal único da densidade eletrônica do estado fundamental e isso ocorre justamente pela falta da unicidade ou seja dois potenciais externos distintos não podem ter a mesma densidade no estado fundamental do estado fundamental e o segundo teorema diz que a energia ela é minimizada no seu estado fundamental então esses dois teoremas eles mostram que todas as propriedades de um sistema podem ser determinadas a partir da densidade eletrônica do estado fundamental então o primeiro diz que dois potenciais externos não podem ter a mesma densidade no estado fundamental e a segunda me fala que a energia ela é minimizada no seu estado fundamental e qual foi a grande sacada de de Coenchan lá no seu artigo que eles publicaram em 1965 foi substituir um problema que era de muitos corpos por um problema eletrônico onde os elétrons eles são independentes então ele pegou ao invés de utilizar a função aquele Hamiltoniano com função de onda bastante complexa ele pegou e se utilizou na densidade de estado do pra fazer os cálculos dos elétrons então os elétrons eles são não interagentes então eu vou encontrar uma densidade uma densidade de estado que resolva as equações de de Coenchan então aqui está a equação de Coenchan que é essa equação 4 aqui onde eu tenho aqui uma energia cinética mais um potencial efetivo vezes a função de onda de Coenchan é igual às energias vezes a função de onda então como é que eu resolvo como é que eu faço a solução dessa minha equação de Coenchan por um ciclo autoconsistente eu chuto uma densidade de estado inicial eu literalmente chuto essa densidade de estado inicial essa densidade de estado vai me fornecer um potencial efetivo que é o potencial de Coenchan vai solucionar a equação de Coenchan me dando uma densidade de estado final e se essa densidade de estado que eu chutei e a densidade de estado é encontrada não for não for iguais então ele retorna o ciclo aí ele junta faz a união da densidade que eu chutei com a densidade encontrada e ele encontra um novo potencial e vai jogando na equação e tentando resolver quando essas duas esses dois essas duas densidades serem iguais elas vão convergir então quando acontece a convergência eu encontro as soluções das equações da equação de Coenchan então é por meio de um ciclo autoconsistente então a gente vai ter que utilizar um método computacional para resolver a equação uma das dificuldades da resolução da equação de Coenchan é justamente encontrar esse termo de troca e correlação como o programa já diz é um termo onde ele vai ele vai conservar a questão do princípio de exclusão de Paulo então existem duas maneiras de calcular esse termo de troca e correlação a primeira é a aproximação da densidade local que é LDA e também a aproximação do gradiente generalizado tá essa energia de correlação que é esse E-X aqui ela é um pouco mais complexa e ela foi parametrizada com uma boa precisão por Kotler e Alder em 1980 e eles utilizaram a simulação de Monte Carlos aplicada a um gás de elétron homogêneo para calcular com boa precisão esse resultado então existem as duas maneiras da gente calcular o termo de troca e correlação que são esses dois funcionais aqui também outra aproximação que a gente utiliza é a aproximação do pseudopotencial e essa aproximação ela vai substituir a forte o forte potencial colombiano e a forte combinação de elétrons nucleares que são afetados por esse potencial e a gente vai pegar apenas os elétrons de caroço os elétrons de valência nós temos dois tipos de elétrons elétrons de caroço e elétrons de valência então a gente vai utilizar apenas os elétrons de valência os elétrons de caroço como eles estão mais próximos do núcleo então eles têm uma interação colombiana muito forte então a gente vai descartar com a aproximação do pseudopotencial e a gente tem dois tipos de pseudopotenciais na literatura que é o pseudopotencial empírico e o pseudopotencial abinítico que a gente utiliza mais em cálculo computacional então o que essa aproximação vai fazer ela vai eliminar as oscilações da função de onda se vocês perceberem aqui pela imagem a gente tem aqui nessa primeira parte um gráfico com bastante oscilações e na segunda parte a gente tem um gráfico com menos oscilações então ela elimina essas oscilações ela diminui essas oscilações e qual a importância qual a vantagem que a gente tem a gente vai utilizar pouca onda das planas e para descrever o elétron do núcleo essa função de onda e o que a gente vai fazer é diminuir o nosso custo computacional seja ele com cristais ou molécula então os pseudopotenciais que a gente utiliza elas vão suavizar essa função de onda e isso vai diminuir o nosso custo computacional e também diminuir o tempo para realizar esses cálculos a metodologia utilizada nesses cálculos foram realizadas a partir da teoria do funcional da cidade e essa teoria do funcional da cidade foi implementada no código computacional SIES que resolve as equações de Ponchan de forma autoconsistente então nós vamos pegar as nossas moléculas as nossas estruturas e vamos botar para rodar no SIES o SIES vai fazer esse cálculo autoconsistente vai fazer esses ciclos para a gente então ele vai fazendo esses ciclos essas interações até chegar ao momento que ele vai convergir e vai encontrar as soluções e assim a gente vai poder fazer o cálculo das propriedades que a gente quer então foi utilizado um duplo Z aqui mais uma função de polarização com base para expandir as funções de onda e no CES a gente utiliza a aproximação de gradiente generalizada ou seja GGA para contabilizar os efeitos de troca e correlação além disso os elétrons do núcleo são descritos por normas conservantes então a primeira estrutura a ser estudada aqui foi a estrutura do metano CH4 então aqui a gente tem a estrutura aqui do CH4 uma estrutura 0D e aqui está o gráfico gerado a partir dos cálculos realizados com a estrutura do metano que são os níveis de energia dele então nós temos aqui a bandeja de estrutura e a densidade de estado então nós temos aqui essa linha vermelha pontilhada vermelha a energia de ferro que separa a banda de condução da banda de valência aí nós temos em preto a densidade de estado total em azul a contribuição do carbono e a contribuição do hidrogênio se a gente for perceber aqui em cada pico a gente percebe que a gente tem aqui uma maior contribuição do hidrogênio esses picos maiores eles são estados degenerados então esses picos menores aqui são estados não degenerados então a contribuição dele em relação à estrutura na média é maior do que a contribuição desses estados degenerados pelo a energia de ferme e o gap é um gap aqui grande a gente essa estrutura aqui é uma estrutura isolante outra estrutura que foi estudada é a estrutura do benzeno C6H6 e aqui está a a célula a estrutura do benzeno é uma estrutura 0D e aqui estão os níveis de energia do benzeno lá no metano a gente só tem o carbono carbono-sigma porque ele só faz ligações-sigma mas aqui no benzeno não ele faz ligações-pi e faz ligações-sigma então a gente tem aqui a densidade de estado total a contribuição do hidrogênio a contribuição do carbono-sigma e a contribuição do carbono-pi então a gente tem aqui se a gente for pegar o primeiro pico acima da energia de férmio a gente tem a maior contribuição do carbono-pi se a gente for pegar aqui o segundo pico abaixo da energia de férmio a gente tem aqui uma contribuição do carbono-sigma e a gente tem aqui as poucas contribuições do hidrogênio em relação à estrutura então essas isosucas aqui elas demonstram onde está distribuída a maior quantidade de energia então se a gente for pegar aqui no caso os picos onde estão a maior contribuição do carbono-pi então o carbono aqui está mais submerso nas isosucas e nós temos aqui a estrutura do trianguleno que é CH3 CH13 e H9 que é uma estrutura também 0D e nós temos aqui a energia de os níveis de energia onde a gente também tem a densidade de estado total aí nós temos a densidade de estado do carbono e a contribuição do hidrogênio então a maior contribuição nessa estrutura em todos os picos aqui lembrando sempre que esses picos maiores eles são estados degenerados tem a mesma tem várias energias e essas energias são são iguais então nós temos aqui uma contribuição do carbono em relação ao hidrogênio que está em vermelho aí nós temos aqui a energia de ferro fazendo a separação entre a banda de valência e a banda e a banda de condução nós temos também as nanofitas nós temos a maneira mais simples que a gente tem de nanofitas é a nanofita armchair e zigzag que são uma maneira de você modificar o grafeno para aproveitar as propriedades que o grafeno tem como eu falei o grafeno ele é um semicontrol de gap zero então o que isso implica é que a corrente você não consegue controlar a corrente que passa por esse pelo grafeno então se estuda as maneiras de controlar essa passagem de corrente então as nanofitas é uma dessas maneiras então aqui nós temos a nanofita armchair aí nós temos aqui a célula unitária para a gente realizar os cálculos das propriedades e a partir da célula unitária a gente faz o cálculo das bandas de energia da banda de estrutura e da densidade de estado então as nanofitas armchair elas são semicondutoras e o gap de energia dela varia de maneira complexa com a largura dessa fila se você tiver uma nanofita muito larga você tem um gap se você diminuir você vai ter um gap pode ser um gap maior um gap menor então ela varia de maneira complexa nessa estrutura aqui a gente tem um gap não muito grande então se vocês forem ver essas linhas aqui elas não se tocam apesar de parecer que elas estão se tocando elas não não estão se tocando nós temos aqui o gráfico da densidade de estado e as usas o surf onde ela vai me dizer onde está a maior contribuição da energia e as nanofita elas tem um fenômeno mais interessante que o gap a questão dela ser semicondutora condutora ou até isolante depende muito da polarização das suas bordas então dependendo da polarização da borda a gente pode ter uma estrutura condutora sendo condutora a gente vai polarizar ela com um spin o spin é um momento implícito do elétron e aqui tem um gráfico do nível de energia da nossa nanofita a michelle essa nanofita era uma nanofita condutora a gente tem aqui que nessa linha vermelha e essa linha azul escura elas se aproximam bastante elas não chegam a se tocar mas elas se aproximam o suficiente para que ela seja condutora então nós temos aqui a energia de ferro onde vai separar como eu já falei a banda de valência da banda de condução então um elétron para o lado de uma banda de valência de uma banda de condução para a banda de valência ele precisa de pouca de pouca energia e aqui nós temos a nós temos aqui a a as vezes o sul para mostrar a maior contribuição aonde está a maior contribuição dessas essas nanofitas tá utilizando a célula célula humanitária então a conclusão nesse trabalho foram refeitos esses estudos como uma feita de grafeno a caixa de cálculo dos primeiros princípios baseados no cavolo da RPT então o que a gente tira dessas estruturas aqui como a gente está vivendo uma era tecnológica nós precisamos de novos materiais para substituir os materiais antigos por exemplo você tem o caso do silício que vai precisar ser substituído mais na frente então essas o grafeno quando ele surgiu ele surgiu assim ele tem umas propriedades muito interessantes e essas propriedades podem ser utilizadas em grandes tecnologias tá então se procura maneiras de fazer com que essa passagem de corrente no grafeno ela seja controlada então as maneiras são as nanofitas então por exemplo a nanofita zig zag se é tanto a nanofita zig zag e a armistão elas são feitas do mesmo material então e elas tem propriedade totalmente diferente e a zig zag dependendo da polarização das suas bordas a gente pode ter uma chave de ligar e desligar em nível atômico então são resultados formidáveis principalmente quando a gente pensa em relação a tecnologia principalmente hoje a gente tem telas que a gente consegue acessar com o top então celular computador então nós precisamos buscar esses materiais e fazer o estudo desses materiais para podermos utilizar e cada vez mais avançar nossas tecnologias então essa busca por materiais e principalmente o cálculo computacional é bastante importante nós temos os cálculos experimentais e nós temos os cálculos computacionais e os cálculos computacionais estão nos mostrando novo a partir disso que criamos novos materiais que a gente pode desenvolver esses materiais para utilizar ele experimentalmente já se tem estudos experimentais de nanofitas então cada vez mais as nossas tecnologias vão avançando e isso vai melhorar cada vez mais o nosso cotidiano tanto na área da física mas também nas outras áreas na área da medicina na área de engenharia na área espacial então esses estudos são muito importantes para nós físicos e também para a sociedade nós estudamos para fazer algo relevante para a sociedade eu quero agradecer aqui a Universidade Estadual do Maranhão pelo salto que foi realizado lá o programa de pós-graduação da UFPA a CAPES que me patrocina a CNPQ e agradecer ao segundo congresso da Revista Brasileira de Física pela oportunidade dessa palestra desejo a todos um bom congresso e qualquer dúvida estou à disposição de vocês muito obrigado e aqui estão algumas referências que vocês podem procurar para estudar mais sobre essa questão de nanofitas e nanostruturas então aqui está as minhas referências para vocês utilizarem como base as minhas referências e as minhas referências de as minhas referências A CIDADE NO BRASIL